E salve máfia, belezinha? Aqui é o Victor, parada é a seguinte, continuando com o nosso guia de platina fácil, Black Mifu Kong, agora no capítulo 4, episódio 4, que o jogo também se divide aqui por capítulo, pode confundir a cabeça das pessoas. Eu tinha terminado o vídeo passado lá no pagode superior, após a gente derrotar um chefe, e eu voltei aqui no aglomerado rochoso, porque é o seguinte, Teve um brother aqui, deixa eu até pegar a imagem dele, é o Maninho RJ, esse farm aí eu atraio todos os inimigos ali do cenário, até quase a porta do long preto, e uso os fios múltiplos, aí vai bem rápido, dá núcleo mental pra caramba também. Eu testei aqui, vou mostrar pra vocês como é que é, só que núcleo mental aparentemente não tá vindo não, tá? Mas é bem simples, é bem mais rápido o mesmo estilo do farm dele, só descansar, pros bichos reposicionar. Passa perto desse aqui, já improvoco esse aqui também, esse aqui, bem vindo, vai atraindo todo mundo. Que saco! Mais um ainda? Tá aí, de toda forma, é bem mais rápido, né, que é aquele método de farm que eu tinha mostrado, eu nem tinha pensado nessa situação também. Valeu pela dica aí, Maninho. E teve quem mais aqui? O Cauã Mariano, que tava na última estreia, salve então, graças a você e seu guia de platina, consegui 100% Eldoring. Mas sabe que é inesquecível de esquecer no God 2, aquele bug do Corredor da Morte com a marreta, saudade daquele tempo, abraço, tamo junto, tamo junto. Cauã, muito obrigado também, mano. Vamos seguir aqui então, Mafia, fazer o seguinte, já vamos voltar lá no Secreto 2 aqui, pra gente pegar os Alcaçuz, né? Limite da Barreira Arenosa. Aquele mesmo procedimento que eu já tinha falado antes, né, pega o que tá aqui embaixo e vem coletando tudo. Aquele mesmo procedimento que eu já tinha falado antes, né? Tá vendo, o farmzinho, ele é meio complicado, mano. E tem piores, viu? Tem uns que demoram umas duas horas pra vir, mano. Pronto, não veio, pode voltar, aquele mesmo procedimento. Vambora. Agora fazer o seguinte, vem pra cá. Vamos viajar para... Aqui ainda o 90 Amarelo, só que... Esconderijo Vendaval. Que tem item ali que a gente não comprou com esse NPC aqui, que é obrigatório, né? Não tinha dinheiro na hora. Não tinha dinheiro na hora. Não tinha dinheiro na hora. Não tem dinheiro na hora. Aqui ainda vem com o brinquedo que tem um não victory no prato. Só que você vai pagar o Meio de Capaz. Contando a história daquele molequinho lá que a gente foi no poço e matou o tigre. Contando a história daquele molequinho lá que a gente foi no poço e matou o tigre. Contando a história daquele molequinho lá que a gente foi no poço e matou o tigre. Contando a história daquele molequinho lá que a gente foi no poço e matou o tigre. Sem vergonha que ele fica ali em cima ali, ele derruba a gente no ato, mano. O morceguinho aí, ó. Aí, aqui a gente concluiu aquela quest que tinha começado lá no capítulo 2, ó. Deve pegar esse espírito aqui do ratão, que é um dos melhores, viu? Isso aqui me ajudou horrores na primeira vez que eu tava zerando, mano. Esse cara aqui só conclui a quest dele depois que matar os capitão, tá? Então podemos ir embora, mano. Ó, tudo explorado aqui. Essa primeira ala aqui, então, a gente sabe que já foi tudo. Graça não, mano. Olha, ele ficou ali em pé ali ainda, mano. Olha, olha, olha. Então, vamos lá. Eu vou te matar. Bicho terrível, velho. Isso é doido, mano. Deve ter paralisado ele e matado ele, mas fiquei na ganância de não gastar magia, né? Faz o seguinte, não perder tempo. Vamos voltar aqui e já fazer um... Um bastão novo, ó. Quer ver? Chance de crítico. Quarto movimento do combo ataque leve e giro veloz. Pode criar redemoinho. E esse aqui? Fluxo punitivo causa dano de trovão. Aumenta os ataques da forma de pilar, hein? Vai ter que fazer tudo, mas esse aqui por enquanto acho que é mais conveniente. Apesar de diminuir um pouco a chance do acerto crítico, né? Ó, nível 2 já matou claro. Não tinha matado, mano. O cantinho ali foi som de que os dois carinhas me matou. Não tem nada de mais. Sete faísca. Vamos na calma agora. Faltam alguns bichos daquele da lanterna pra matar ainda também. Faltam alguns bichos da lanterna pra matar ainda também. E aí Esse xarope não é de graça, não, mano. Faltam alguns bichos da lanterna pra matar. Nível 3 Nossa Que maluquinho chato esse Então a gente sabe que o primeiro andar Do pagode inferior ele tá 100% feito Muita demora pra concentrar mano Desenvolvimento Vamos lá Um pouco A recuperação de saúde Cada nível de talento reduz um pouco O vidro gasto em ataque pesado Ligeiramente o dano causado Por todos os combos variados Cada nível de talento aumenta ligeiramente A velocidade de carga Velocidade de carga Velocidade de carga De todas as posturas Velocidade de carga Isso aí Ali não precisa ir Que é onde saia do boss Caia ali quando você matava o boss Não precisa ir Tá vendo ali Bicho ali Acertou Acertou Nossa Seu filho Do mamãe Esse bicho aí é forte Vai querer ajudar ele Vai querer ajudar ele Pronto Os espíritos Falta um espírito de cogumelo Tipo daquele bicho de cogumelo Ali no andar de cima Falta o item dos bichos Tem que matar todo da lanterna Da acho que é isso 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 Ah, agora aquele maluquinho da flecha Ele já morreu Aquele lá é uma vez só que você mata, né Fica aqui atrapalhando Fica aqui Fica aqui Cara, tá forte pra um caramba, mano A câmera não ajuda também, né O carinha... Não tinha matado ele ainda, né Na primeira vez que eu passei no capítulo passado Acho que eu tinha passado correndo direto por ele Núcleo mental, show de bola Então aqui pode descansar Aquela ponte ali é ideal passar no passo fugaz, viu, mano Aquele carinha com a flecha Ele tem um morcego em cima dele, olha lá, ó De propósito lá na corrente Que a hora que você passar pra matar o bicho Ele te joga no buraco na hora Pronto, pior, passou Vem aqui, ó Isso aqui é obrigatório E aí E aí E aí E aí E aí Deus o Livre, mano Mano Nossa, não acertou ainda Olha que cuzão, mano Tá bom, mais um rodó Eu não vou conseguir o segundo, não Cuidado, acabou, acabou, acabou Fica esperto, ele vai aparecer aqui de volta Tem que matar, viu Tá bom Esse caso que nem adianta que com vida cheia não tô voltando humana ainda Tá bom Ah, como é que cê errou, mano Sacanagem Vai morrer não? Não Se eu lembre, aparece um aqui e o outro aqui mais aqui na frente Eles vão aparecer, eles vão aparecer Ele ali dentro, ó Vamos, cara, concentra Vai sumir, tudo bem Calma aí Levanta Se aí se pegar, mata um rato Ah, mandou a luz bem na hora Tá bom Isso aqui é o penúltimo, mano Ele vai sumir, ele vai sumir Acabou 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 É fogo que você tem que lutar com os bichos, mano Você fica sem recurso nenhum, né Aí a hora que ele aparece, você não consegue matar ele, mano Tá, falta só esse e um que fica lá em cima, mano Vamos lá de cima, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Vamos voltar. Tchau. 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 Boa Mais um verme de vindo esperto Até aqui tudo ok Forte demais esse canalha bicho Aquele último que a gente Não conseguiu matar lá que ele sumiu Ele vai aparecer aqui Quando você cair naquela pedra ali Agora é só esperar Só esperar aparecer que é o último Sei lá Boa Mata Boa Lanterna favorável E é isso mano Fizemos 100% aqui da pagode Que é essa região da prisão No caso né Aí vai ter uma quest pra finalizar depois Mas os itens mesmo de platina Tudo que tem que pegar a gente já pegou mano Essa lanterna aqui é um dos itens mais foda De pegar no jogo né mano Aí você fica com o olho vermelho E no passo fugaço Você dá mais dano nos caras né Só que assim Cai a saúde pela metade né Igual se tivesse encantado ali mesmo Vamos dar aqui agora É só matar o boss mano Vamos lá Não tem um matar tigre velho Bora Detalhe Quando você for pegar essa lanterna E farmar os bichos Não pode matar esse boss tá Porque é ele que tá invocando aqueles bichos de lanterna Se você matar o boss Você perde o item mano Aí só no próximo NG Vamos lá Abaixa no pezinho dele aqui Vai cair Vai cair Toma Toma Nossa Arrebentamos ele hein Nossa Ele me acertou velho Acho que eu tinha acertado ele Caraca Jesus amado Eu nunca tinha levado esse golpe aí mano Vamos lá Vamos lá mano Braca, deixa eu chegar ali Acertou, acertou nada Ele erga a patinha, justamente a patinha aqui Você precisa acertar Se ele cair mais uma vez, eu acho que eu mato ele Nossa, mas como é que pode, Jesus amado O cara me apronta um bagulho desse aí Bem na hora que eu tô no ar, velho Sai fora, sai fora Vai Nossa, ele mentiu que sabe agora, hein, mano Tô vivo ainda? Não, não mais Tincelou de cara Nossa, a câmera nele é muito bugada, velho Não entende merda nenhum o que aconteceu Vai, tá aí Tá até uma surra nele ali, mano O que é que tem, cara? Caiu de novo? Vai Vai Liga um pouco Ai, levantou a pato Achei que talvez poderia derrubar ele, mas não derruba não Achei que poderão choca Achei spiritual Você pode ter Ou Achei que pode acontecer Ou Nossa, tá quase. Esse aqui é aquele chefe que, assim, ele é fácil, o único problema dele é a câmera bugadaça, né? Ele é aquele outro que se enfrenta no secreto, no mundo 4, também. Mais um núcleo mental, deixa eu pegar a alma dele. Aqui eu não lembro de ter nada importante, não. Tem só aquele baúzinho ali, mas não é nada que seja obrigatório, não. Aqui é só uma alma pra obter, vambora. Só uma avolição, no caso, né? Aqui é só uma alma pra obter, vambora. Ó, Lótus de Jade aqui é um local bom também pra farmar ele, viu? De meia e meia hora pode voltar naquele santuário ali e pegar, ó. Aromática. Aromática. Mano, a máxima aumentou. Aqui tem um lugarzinho bem canalha, tá? Ó, você passa aqui, você nem pensa que você vai poder ir direto, mas vai, ó. Aquele mob ali é sem dúvida o mob mais forte que tem nessa região, aquele que fica ali, ó. Tem tipo uns tentacos. Pode, cara, o cara é muito desbalanceado perto dos outros inimigos, mano. Morto. Vou pegar aqui o ponto de meditação. A gente vai ter que voltar também lá no Espelho Holand, aquele lugar que enfrentou o Dragão Branco, saca? Vai ter que voltar lá já já, mano. Semente da árvore perolada. Show de bola, mano. Mais uma semente aí. Tornando. O que é isso? O que é isso? O que ali dos espíritos, né? Meu Deus, você não quer morrer não, cara? O que é isso? 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 Obrigado. 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 Adriel, por que você é tão fúbvio? Continua com isso, você poderia esclarecer em sangue e sangue. Caralho, vamos lá. Está completamente legal aqui. Jovem-se em todo o mundo. Que humor, Adriel. Deixe o seu fúbvio e eu poderia pedir o Master para você liberar. Então, eu estaria aberta para me juntar. Oh, eu não te pergunto. Esse velho pastor realmente fez um bom uso de Rukom's relic. Mesmo você deixou seu courtier bend para sua vontade. Mas meus olhos me dizem que o Adelante tem o dinheiro. Peço. Você acha que não será o seu mestre que atrapa essas metas eventualmente? Estas simbolas são feitas pelo nosso grande mestre. E você acha que um monstro pode ir além disso? Não. 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 Assim tão pequenos. Não. Um monstro. E. Quem sabe? Você iria attraction v Violence? De onde está cada vez mais pra mim? E a vida das cordas Ela pelou rapidinho Subiu né Olha só mano, a mãe apelou o que sabe No comecinho do bagulho Já fez essa merda Comecinho da luta Pó de choque Morte no meio Pó de choque Pó de choque Morte no meio Morte no meio A gente está indo para o sol A caixa de caixa de caixa Ah, não deixa. Você pode procurar e brilhar com o sol! Trabalhar com o sol! Eu posso procurar o sol! Eita! Eita! O problema é que esse bicho bate descoordenado pra caramba, né? Não! Na hora que ele ia morrer, não! Calma aí! Ele pode pular! Vamos lá! O que é que é? Não é dali! Agora, o Tertulho e eu compartilhamos algumas histórias. Esse azul grão é uma faísca. Esse velho monstro do Mp. Quaguo me pediu para você aqui, para ver esses tricos. Ele me disse que, uma vez que tínhamos todas as 6 relíquias, podemos colocar o Wukong em volta. Vamos dizer que eu vou comprar, e agora? Eu vou ir e me acompanhar com ele primeiro. Ele vai me levar. Não, pelo Mirage não precisava, mano. Não, pelo Mirage não precisava, mano. Não, pelo Mirage não precisava, mano. Não, pelo Mirage não precisava, mas não. Vamos lá, vamos ver qual é a sua. Vamos ver qual é a sua. Pula A verdade é que foi Hummm Boa, pegou fogo Boa 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 Minha resistência high é uma merda, né? 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 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 eu tenho que transformar no transformou tá bom tá bom um cacete nele no começo já tenha calma ah ele cancelou mano ô bicho ladrão hein e aí e aí e aí Você percebe que quando você vai fazer uma sequencinha nele, ele tenta girar o rabo pra te acertar, mano? Deixa ligeiro pra porra. Vai tá lá. 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 Amém O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que aqui foi o fim da linha O que é isso? 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 Nossa, o outro vem no encalço, fi. Oh, espera. Eu... 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 oh, você... Diga, por que eu posso olhar... Green, sem... Onde eu posso... Green, onde eu posso... Acabou o diálogo, vem pra cá. Obrigatório. O que eu saiba aqui é só isso mesmo, né? É só isso mesmo. É só isso mesmo. Uma outra peça da minha raça! Uma outra peça da minha raça! O que é isso? Mas se der sorte em 10 minutos, consegue, né? O que é isso? 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 Agora... O que é isso? 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 A gente está vendo o nosso pão. Ah, o resto é assinado. Esse velho velho conhece seu treino. Como eles dizem, encontrar sorrisos e verdes, encontrar sorrisos. Estão deixando tão pronto. Visite-os. Criar armadura, aprimorar a armadura. Uhum. Vamos melhorar, né, o Hobbs. Criar armadura. Assure o poder de uma luta. Isso pode lhe dar um pouco. Isso pode lhe dar um pouco. Você vai se encaixar bem. Isso pode lhe dar um pouco. Peregrino 26 e 29. Mas aumenta a velocidade de corrido, peregrino, né, mano? Há um armadura em lugar. Assure o poder de uma luta em qualquer caso. Se você precisa, compre. Peregrino está caindo para 18. Mas vai aumentar a velocidade de corrido, porque eu estou com duas peças agora, né? Muitas luzes. Assiga-me aqui. O que é justo é o olho. O que é o olho? O que é o olho? O que é o olho? O olho é o olho. O meu olho é o olho. O olho não está caindo. Dê-la medo. Mano, nem sei onde eu tô Bem na hora que ele ia pegar fogo, ele saiu Pegou fogo? Pegou nada Defesa Pegou fogo, não sei onde ele ia pegar fogo Pegou fogo, não sei onde ele ia pegar fogo Pegou fogo Pegou fogo Nossa, ele fica muito psicopata, velho, no finalzinho Puta merda, mano Puta merda, ele não para de bater, ia matar ele ali, mano Vamos mais uma Desafiar, pode ir Desafiar, velho, no finalzinho Desafiar, velho, no finalzinho Desafiar, velho, no finalzinho Aparece a luz Desafiar, velho, no finalzinho Eita Puta merda Puta merda Ah 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 tá quase morro e roubou um pouquinho né só um pouquinho só né tá lá aí é a transformação dele tá mas eu não gosto muito de jogar não nunca achei tão interessante tem um esquema de ficar defendendo e contra-atacar né equipar mais objetos raros derrotando ele uma vez você já tem o direito de equipar mais um amuleto aí no próximo ng mesma coisa é isso que é isso vai ficar seu critério que vai equipar aqui poluição taxa de recuperação de vigor ao acertar um combo de ataque leve aumenta muito o ataque descansar aqui para salvar porque as vezes você sai e não salvou na hora você tem que enfrentar de novo ou pegar o item de volta né mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tá aparecendo no final a playlist completa tamo junto um abraço valeu e até a próxima é nóis tchau